Olá galera, beleza? Estou fazendo esse vídeo para mostrar como vamos iniciar a nossa performance no Melodia da Paisagem. Eu sou o Tom, fique comigo nesse vídeo e vamos ver esse detalhe do evento Suspiro da Brisa Florescente. Devemos selecionar Melodia da Paisagem, onde logo iremos falar com Lizzie e obter os detalhes do evento. Durante a conversa, podemos escolher um dos nossos instrumentos para tocar. No meu caso, eu escolhi a Lyra. E logo iremos afinar o nosso instrumento. Essa etapa é bem simples, basta completar e salvar. Vamos lá, aqui podemos ver os dias e as músicas que iremos fazer nossa performance. Repare que ao selecionar a música, as opções aparecem no canto inferior da tela. Nós devemos clicar escolher dificuldade e logo após selecionar a dificuldade que queremos iniciar. Bom galera, esse é um vídeo para ajudá-los a iniciar a música. Outros vídeos com as performances estarão disponíveis no canal, também em meu TikTok. Passa lá, me segue e deixe aquela curtida. Arroba Tom Jogando lá no TikTok. Link na descrição. Deixe seu like e comentário. Inscreva-se e compartilhe o canal. Estamos juntos, muito obrigado e até o próximo vídeo. Inscreva-se e compartilhe o canal. Inscreva-se e compartilhe o canal. Inscreva-se e compartilhe o canal. Inscreva-se e compartilhe o canal.